Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, novamente estou aqui trazendo aqui as novidades para o pessoal, então o aparelho que eu estou aqui agora, galera, como prometido eu falei que ia trazer, é o Moto E6S, beleza pessoal? Moto E6S, entendeu? Lembrando o tutorial que eu vou fazer aqui pessoal, sempre tem outros métodos, se você não conseguir por aqui, entendeu? Sempre eles atualizando, a gente está aqui para renovar, entendeu? Então, se você está precisando desbloquear esse Moto E6S, se você não conseguir, comenta aqui na descrição que a gente faz outro vídeo e coloca aqui na descrição desse vídeo, entendeu? Então, olha a descrição do vídeo também sobre cursos de manutenção de celular, sistema, enfim, papapaz e ptps, Instagram está tudo aqui, entendeu? Com o link promocional indicado aqui pelo Raposo, tá? Curso bonito e gostoso e verdadeiro. Então, vamos ao método pessoal, Moto E6S, não é muito bonito, mas é um pouco gostoso. Então, pessoal, é o seguinte, aqui vocês têm que prestar atenção no tutorial, entendeu? Então, estamos juntos. Então, aqui a gente vai mudar o nosso idioma, entendeu? Toca aqui em português do Brasil, que vocês devem estar, o idioma de vocês, rola até o final. Rolou até o final, até embaixo, pessoal, vocês contam de 1 a 5, de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5 e vocês vão nessa opção de tá esse maracutenguinha aqui, esse papapá aqui, tá vendo esse papapá? Toca nesse papapá. Tocou no papapá, a gente vai no amarelinho, presta atenção nas opções que eu vou seguir. Toca no amarelinho e a gente vai nessa opção aqui, tipo escape, pá. E rodopiou, vocês voltam aqui. Rodopiou, vocês voltam. Aqui vocês vão tocar em qualquer outra rede Wi-Fi que esteja disponível para vocês, ou enfim, papapá. Aqui a gente vai pressionar o globo, lembrando que a gente vai prosseguir em português, o raposo vai burlar o sistema para que o globo apareça é na opção português. Então eu vou pressionar o globinho e vamos nessa primeira opção embaixo. Não, primeira opção não, na última opção embaixo. Certo aqui. Toca aqui. É, aqui a gente vai nesse azulzinho, papapá. Toca no azulzinho. Aqui de vez em quando ele buga e volta para a tela do Wi-Fi, mas não tem problema. Talvez você já esteja tentado muito aí e ele não volte. Então qualquer coisa vocês resetam e começa como eu. Toca na primeira opção. Ó, vamos dar um toque nesse azulzinho aqui para prosseguir. Ó, aqui ele não voltou para a rede Wi-Fi. Se ele voltar para a rede Wi-Fi é só fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Entendeu? Ele não voltou. Se ele burlar para a rede Wi-Fi, prossegue até chegar essas opções aqui, até ele parar de voltar para o Wi-Fi. Aí vocês vão tocar na primeira opção. Ó, primeiro. E vocês vão voltar com a seta. É porque às vezes que você reseta, ele buga. É um sistema que ele volta para o lugar para você fazer de novo. É só fazer de novo. Só seguir. E volta. Vou dar a segunda opção agora. E agora vocês vão voltar novamente. E a terceira opção agora. E a gente volta. Pronto, a gente já burlou o sistema. Só voltar até o início e a gente vai... Volta até o início, pessoal. E agora a gente vai colocar a opção. Deixa eu abrir aqui porque eu gosto de barulho. Deixa eu abrir essas maracotenguinhas aqui. Então, eu vou mudar o idioma para o português do Brasil e vocês vão notar que o idioma português vai dar para a gente prosseguir. Se você não conseguir, é só ir nas opções que eu vou tá aqui maracotiano para vocês aqui. O português e coloca o Brasil. Então, a gente vai prosseguir novamente. Iniciar. Pular. Rodopeou. Vai rodopear a tela, ó. Pode voltar. Pode voltar nessa seta e vai outra rede Wi-Fi. Qualquer uma. E o globinho tá aqui, ó. Entendeu? Tamo junto. E a gente pressiona o globinho. Vai em configuração do idioma. A última opção aqui embaixo. A última. Certo. Vocês vão adicionar o teclado aqui no azulzinho, igual tava na outra. E vocês vão tocar no idioma onde tem as opções de uma seta. Pode ser qualquer uma. Onde tiver uma seta, vocês vão. Aqui tem seta. Eu vou aqui. Eu vou no três pontinhos. Eu vou em ajuda e feedback. Na segunda opção. Pronto, pessoal. Podemos ir na primeira opção. Sobre acesso com interruptor. Na primeira opção. Toca na primeira opção. Certo. Lembrando que eu vou fazer outro método, pessoal. Então, fica nas atividades. Fica bonito. Fica gostoso aí. E vai deixando lá. Que metralha de maracotenga. Então, vamos aqui na opção de compartilhar. Essa opção aqui, ó. Pá. E aqui, pessoal. A opção de Gmail, ele não aceita. Entendeu? Já foi testado. Então, a gente sempre tem uma saída. Vamos aqui em mensagem, pessoal. Mensagem. Na opção mensagem, a gente vai... Nova mensagem. Tá vendo? Nova mensagem. Toca em nova mensagem. Chegou aqui, vocês vão dar um toque no globinho. Para o teclado ficar em português. Só um toque. Ó. Ficou em português. Você vem aqui na opção 1, 2, 3. E digita 1, 9, 0. Vocês vão enviar. Toca na opção onde tá esse fantasma aqui, sem rosto. Pronto. Ficou gravado aqui. Ele nos dá a opção de a gente escrever alguma coisa. Para enviar uma mensagem. Então, eu vou apagar tudo. E vou digitar isso aqui. www.youtube.com Dá uma olhada aqui para vocês visualizarem. Foca meu amorzinho de câmera, por favor. Foca. Aqui, pessoal. www.youtube.com E a gente vai enviar. Enviar. Ó, enviou. Só um minuto que tá chegando a visita, pessoal. Calma aí, calma aí. Calma aí, pessoal. Calma aí. Entra, 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 entra. Aqui, aqui, aqui é maracotenga. Então, pessoal, ele me deu essas opções aqui. Então, você tá dizendo aqui, toque para carregar e visualizar. Certo. Toca aqui para carregar e visualizar. Toca aqui. Aguarda. Olha, que bonito, galera. Que bonito. E mais uma vez, toca aqui nas maracotenga. É isso aí, galera. É isso aí. Isso aqui é raposo. Tamo junto. Então, pessoal, vamos aqui no Fantasma. E vamos em Configurações. E vamos em About. A última opção. About. Pode ser outro nome aí. About. E vamos Termo de Serviço do YouTube. Toca. Recebe. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Aceita e continua. Próximo. Não obrigado. Obrigado. Chegou aqui, pessoal. A gente vai aqui em cima aqui e vamos escrever. Só recebe em Forcel. Isso mesmo. Só. Re. Recebe. Só recebe em. Ó. Como vocês vão escrevendo, vai aparecendo para vocês na opção de pesquisa. Então, você já pode tocar aqui, ó. Só recebe em Forcel. Pessoal. Tira esse x, que esse x já atrapalha. Aqui, apresenta essas coisas. A gente vai descer e procurar um link aqui do Só Recebe. Aqui, ó. Só recebe aqui. Isso aqui é o Raposo. Facebook Raposo. Ó. Só recebe. Toca. E aqui chegamos no blog do Raposo. Chegando no blog do Raposo, pessoal. A gente vai baixar, pessoal. A gente vai dar um toque aqui, pessoal. Android 6 APK. Tá vendo? Android 6 APK. Android 6 APK. Android 6 APK. Android 6. Pode ter outro nome, mas se for o Android 6, tem que ser esse. Toca nele. E aguarda que ele vai levar a gente para outra página. Ele levou para cá. Esse aqui sou eu. Raposo bonito, gostoso. Vamos novamente. Android 6. Aqui agora tá. Diz não obrigado isso aqui. Android 6 APK. Toca nele. Aguarda. Opção Continuar. Toca em Continuar. Vamos em Permitir. E vamos OK para fazer o download. Tá pedindo para abrir, mas eu vou dar uma dica para vocês. Se o download não começar, se não aparecer a opção Continuar, vocês vão descer até aqui embaixo, pessoal. Vai rolando até embaixo que vai estar aparecendo a opção aqui, ó. Download APK numa cor vermelha. Aí vocês tocam nela e vai aparecer a opção Continuar, Permitir, papapai, papapé, papapé. Como ele já pediu para abrir, eu posso ir aqui nesses três pontinhos, pessoal. Três pontinhos e vou aqui em download. Eu localizo os aplicativos que eu baixei. Ó. Tá aqui o Android 6. Eu vou tocar nele. Eu vou em Configurar. Configurações. Aguarda. Permite da fonte. Marca a fonte conhecida. A gente volta aqui. Volta. E vamos instalar. Vamos instalar. Vamos instalar, pessoal. Aguarde um pouquinho. Vamos aqui em Concluído. Concluído. Voltamos para o blog. Volta para o blog. Vamos baixar agora FRP. Calma aí, calma aí. Deixa eu procurar ele aqui, pessoal. FRP Bypass APK. Embaixo do Android 6. Tá vendo? FRP Bypass APK. Toca nele. Ele vai dar nas opções de pedir para abrir. No caso aqui eu vou abrir. Ó. Qualquer coisa vocês vão aqui nos três pontinhos. Também localizam os downloads lá. Ó. Abri. Posso abrir aqui já. Então vou instalar. O FRP Bypass. E vou abrir. Aguarde. As vezes buga. Vocês tem que esperar. Vai nos três pontinhos. Login no navegador. Damos um OK. Pega o dinheiro. Aqui vocês colocam qualquer e-mail que vocês têm acesso. Entendeu? Qualquer e-mail que vocês têm acesso. Vocês digitam aqui. Vai em próximo. Estou colocando o meu e-mail que eu tenho acesso aqui. E está pedindo para a gente colocar a senha do e-mail que nós temos acesso. Coloquei o e-mail que eu tenho acesso. Vou fazer o login. Aguardem. Pronto. Se a tela ficar toda branca. Toda branca. Toda branca. Travar. É só reiniciar. Então a gente reinicia o aparelho. E pegamos o dinheiro do cliente. Pode perceber. Então a gente aguarda o aparelho reiniciar. Porque eu não vou parar o vídeo. É o Moto E6. Moto E6S pessoal. Obrigado. Se gostou do vídeo pessoal. Deixa o like no canal do Raposo. É isso aí pessoal. Tamo junto. Obrigado aí ó. Rapaziada que está sempre presente aí. Logo logo vai ter novidade. Vou lançar novidade aí. Vou voltar a fazer as lives aí. Qualquer erro que acontecer na hora de prosseguir pessoal. Vocês reinicia de novo. Então é muito importante vocês verem o vídeo até o final. Que a gente vai verificar as maracutengas. Entendeu galera. Ó. Verificando a atualização. Nessa parte pode demorar. Mas eu tenho que concluir aqui o vídeo aqui. Entendeu. Hoje é sábado. Enfim. Não dando certo para você. É. No específico o aparelho que eu estou fazendo pessoal. É o Moto E6S. Vou aqui não copiar. Eu vou estar fazendo outro metro. Por outro canto. Entendeu. Então vamos em próximo. Conta adicionada ó. É certo. E vamos aqui em próximo. E vamos ver se acontece algum tipo de erro. Vamos em próximo. Ó. Vamos em mais. Mais. Aceita. Ó. Ignorar. Ó. Configurar o bloqueio de tela. Vamos pular. Opção pular. Deu. Pula. E vamos pular mesmo assim. Toca. E agora só um segundo. Só fazendo as configurações iniciais do aparelho. Motorola. Moto E6S. Entendeu. Vamos não. Configurando o aparelho normalmente. Entendeu. E tá aí. Mais um aparelho desbloqueado com sucesso. Mais uma novidade no canal do Raposo. E. Os prestigiados são aqueles que estão com o sininho ativado. Nada de CPF. Nada de CPF. E aqui pessoal. Obrigado. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Recebe.